Meu nome é Claudinei Melo Freitas, sou empresário do ramo da indústria madeireira, setor de base florestal. A nossa empresa é a Amade Freitas. O objetivo desse vídeo é apresentar o produto EcoPiso. Esse produto é um piso para ambientes internos que tem como matéria-prima principal ou pode serra, oriundo de descarte da indústria madeireira. O público-alvo são pessoas construindo ou reformando, construtoras e lojas de materiais de construções, que buscam por um piso de baixo impacto ambiental, custo reduzido e implantação rápida. O EcoPiso atende ao mercado da construção civil. O principal benefício gerado pelo produto é a reutilização de resíduos da indústria madeireira, redução de passivo ambiental presente em qualquer indústria madeireira, piso alternativo, aumento do mix de produtos, inovação em modelo de negócios, agregação de valor em resíduos, produto com custo reduzido e geração de selo ambiental. Os competidores do EcoPiso são as empresas e as indústrias que vendem ou fabricam pisos de madeira, DEC ou Assoalho. Porém, o produto apresenta durabilidade elevada, baixa manutenção e uso de materiais de resíduos da indústria madeireira. O produto EcoPiso é extremamente inovador por ser oriundo de um resíduo que é descartado pela indústria madeireira e por garantir a essas indústrias um novo modelo de negócio, ou de comercialização de um produto que anteriormente era descarte. A empresa conta com o Senai para o estudo da composição correta e das resinas ideais ambientalmente corretas, que irão garantir a melhor agregação, mantendo assim sua rigidez e a durabilidade padrão de pisos. Obrigado.